Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre quimioterapia. O que é quimioterapia? Como que surgiu a quimioterapia? O que tem acerca desse nome? E o que a gente chama de quimioterapia? Então vocês vão aprender um pouquinho sobre isso, sobre esse nome. Então é só continuar no vídeo. E aí pessoal, estou de volta aqui. E antes de mais nada, eu queria pedir para vocês clicarem no botão de se inscrever. É só clicar no botãozinho e depois clicar no sininho para ativar as notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, vocês vão receber as notificações, receber o vídeo novo, a mensagem, e aí vocês vão ficar sabendo que chegou um vídeo, com um assunto bem interessante. Não se esqueçam também de curtir o vídeo e deixar seus comentários embaixo no final do vídeo para poder saber o que vocês acharam, né? E para poder também a gente conversar e ter um diálogo para também ajudar a mais e mais pessoas a assistirem a esse vídeo. Bom, então quimioterapia. Bom, quimioterapia é um nome que a gente dá para qualquer tratamento. Por exemplo, se você toma um remédio, ele é quimioterapia porque ele é uma substância química para tratar pressão, tratar diabetes, para tratar uma infecção, uma pneumonia, é quimioterapia. Só que o que a gente enxerga de diferente? O que seria quimioterapia? A gente fala de quimioterapia dos medicamentos utilizados para o câncer, de uma maneira diferente dos outros tratamentos. Mas se você for pensar num conceito, qualquer remédio é quimioterapia, porque é uma química que está entrando no corpo. Bom, a quimioterapia surgiu lá no início do século passado, um fato muito interessante. Durante a Primeira Guerra Mundial, o gás mostarda, que era uma substância que era para atacar as pessoas. Só que aí foi descobrir que ela poderia diminuir os glóbulos brancos, os glóbulos brancos de quem era atacado com essa substância. E aí se pensava, poxa, se a gente pode utilizar essa substância em pessoas que têm glóbulos brancos aumentados, que são as leucemias. E deu certo, controlou as leucemias. E aí a gente viu que pode ter uma substância que ataca o organismo, atacando também as células brancas. E daí que começaram-se a pesquisar tratamentos agressivos para tratar os cânceres, que nada mais são do que crescimentos acelerados de várias substâncias. E aí começou as pesquisas para ver como era o mecanismo de ação. E o que as quimioterapias que a gente chama hoje de quimioterapia convencional têm em comum? O que eles têm em comum? Elas causam danos no DNA das células. No DNA das células é onde tem a informação genética que comanda as células para se dividirem. E as células de tumor, as células de qualquer tipo de câncer, elas têm mutações, têm alterações que falam para as células se dividirem descontroladamente. E aí, a quimioterapia, ela vai agir no DNA, na maioria das vezes no DNA, mas às vezes em algumas estruturas em volta, mas impedindo essa divisão das células. Só que elas não são específicas, né? Elas vão impedir a divisão de todas as células do organismo. Só que como as células que estão crescendo muito rápido, elas sofrem mais a ação da quimioterapia, você acaba atacando mais o tumor do que o organismo. Mas algumas células do organismo são atacadas também, e aí a gente vê os efeitos colaterais. Daí que vêm os efeitos colaterais. Desse ataque do medicamento quimioterápico, que não é específico para as células do tumor. Ele vai atacar o corpo inteiro. Então, daí que a gente tem o conceito de quimioterapia. Então, a gente surgiu lá por volta de 1920, 1930, 1940, e aí foi se desenvolvendo e desenvolvendo várias drogas, várias combinações de drogas, vários testes para ver se funciona ou não. E aí a gente foi avançando no tratamento quimioterápico. Bom, e aí a gente chega mais ou menos nos anos 2000, quando a gente foi conhecendo um pouquinho mais sobre o genoma, sobre a genética, sobre como funcionam os genes. E aí a gente começou a mudar o tratamento quimioterápico para um negócio chamado terapia-alvo. O que é terapia-alvo? É a gente tentar atacar só as células do tumor e não atacar as células normais. E aí a gente conseguiu descobrir que os tumores, alguns tumores produzem algumas determinadas moléculas ou alguma mutação do tumor transforma algumas moléculas normais em moléculas alteradas. E os pesquisadores conseguiram produzir essas substâncias novas que vão atacar aquela moléculazinha nova, aquela substância nova que está causando uma divisão acelerada, que está causando o tumor. E aí a gente entra na era da terapia-alvo. E aí normalmente são o quê? Os tratamentos com comprimido e alguns tratamentos na veia também. Então é uma modernidade do tratamento oncológico. Então, o que a gente chama de quimioterapia hoje em dia? Normalmente a gente chama o tratamento convencional. Esse tratamento com essas quimioterapias que não são tão direcionadas, que não são tão modernas assim. São terapias desenvolvidas até mais ou menos a década de 90 do século passado. Então isso é o que a gente chama de quimioterapia. E por que existem os efeitos colaterais? Porque ela vai agredir células não específicas. Então você vai agredir células do cabelo, que estão se dividindo de uma forma acelerada. Você vai agredir as células da mucosa, então da língua, da garganta, do intestino. Daí que vem a possibilidade de diarreia. Você vai agredir as células do sangue, que estão sempre crescendo, se dividindo. Daí que vem anemia, daí que vem queda de imunidade. Então isso é a quimioterapia convencional. Hoje em dia a gente tem vários tratamentos que a gente faz em conjunto com a quimioterapia para diminuir esses efeitos colaterais, para tentar minimizar todos esses efeitos colaterais. Então é um mito a gente achar que toda a quimioterapia é igual. Isso também é um erro. Falar, eu vou fazer a quimioterapia. Existe a quimioterapia. Um tratamento é a quimioterapia. Não, porque a gente não tem uma quimioterapia. A gente tem várias quimioterapias. Mais de 30 medicamentos quimioterápicos convencionais que a gente pode utilizar. E cada um deles tem um efeito colateral diferente. Tem quimioterapias que não caem em cabelo, sozinhas. Tem quimioterapias que quando você combina com outra quimioterapia, aí já cai o cabelo. Tem quimioterapias que não dão enjoo sozinhas, aí quando você combina pode me dar. Então assim, varia muito dependendo da medicação que você está utilizando, dependendo da combinação que você está utilizando e dependendo da pessoa também, logicamente. A gente tem, por exemplo, um exemplo interessante. Tem quimioterapias que nas mulheres dão um pouco mais de efeito colaterais e nos homens quase não dão efeito colateral. Então a gente não pode generalizar o nome quimioterapia como se fosse uma coisa só. Então existem muitos mitos atrás do nome quimioterapia, atrás do tratamento quimioterapia, mas a gente tenta explicar para vocês para vocês ficarem tranquilos, porque varia muito, varia muito. E varia de pessoa para pessoa, de câncer para câncer, de tratamento para tratamento. Se vocês gostaram desse vídeo, então deixem seus comentários, dúvidas também, se vocês tiverem dúvidas sobre quimioterapia, como é que é e como é que faz, qualquer outra questão de efeito colaterais também, é só deixar os comentários embaixo que eu tenho o prazer de responder a vocês. tá?